E aí galera, Jay Carvalho aqui, olha, hoje eu quero falar sobre a entrevista do Abel Ferreira. Galera, teoricamente tá muito lindo, muito bem falado, muito bem explicado, né? Mas na prática a gente tá vendo outra coisa. Dá uma olhadinha comigo, mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá essa moral aí. Acompanha comigo isso aí. Boa noite, Abel. Você é um treinador muito tático, né? Que gosta de estudar muitos outros times. E o Palmeiras e os seus times são sempre focados na tática. Enfim, eu gostaria de perguntar pra você o que você viu hoje taticamente do Grêmio, os pontos positivos taticamente do Grêmio e do Renato Portaluppi no jogo de hoje. Obrigado. Olha, assim, isso é a vossa opinião. Eu não sou um treinador tático. Eu gosto de um jogo organizado, né? Os melhores treinadores do mundo é assim que fazem. Tá bom. Ele gosta de um jogo muito organizado. Mas... E por que que não organiza o Palmeiras, então? O Palmeiras tem feito os últimos jogos com jogadores jogando em funções erradas. O meio campo do Palmeiras é uma bagunça. Você pode falar, mas os jogadores do Palmeiras não são tão bons assim. Por exemplo, o Zé Rafael é uma exceção, né? O menino não tá vivendo uma fase boa. Mas nós não estamos falando de técnicas, estamos falando de organização. O time está bagunçado. Não tem organização. A tática faz parte da organização. A tática, a técnica, a física e a mental. São as quatro componentes do rendimento esportivo. Não é só a tática. E um bom treinador, eu vejo logo, não é se ganha ou se perde. Essas equipas são organizadas ou não, ou sabem o que é que estão a fazer dentro de campo ou não. Em relação ao Renato Gaúcho, eu já disse, é claramente um dos melhores treinadores brasileiros. Tem uma forma de jogar muito específica. Tem oito jogadores por dentro. Tá bom. Presta bem atenção na sua explicação do Abel aí, hein? Ele dá aula de como o Renato Gaúcho fez. Agora eu pergunto, por que com esse conhecimento todo dele, ele não parou o Renato com aquela jogada única? Recebeu a bola no meio, corria pra cima do Palmeiras, na cabeça da grande área, tocava na direita do Grêmio, na esquerda do Palmeiras, e chutava cruzado. Todo o jogo do Grêmio foi assim. Dois por fora, dois, mais dois, mais dois, mais dois, dois por fora. Joguei nesse sistema quando era treinador da equipa A do Braga e da equipa B do Braga. É um sistema que eu gosto, que conheço. Tem jogadores para essas características, porque não jogam com pontas declaradas. Jogam com jogadores que são mais interiores do que pontas. Na direita e na esquerda, para dar ultrapassagem aos laterais. Com dois centravantes muito móveis. Nós sabíamos disso. Sabíamos o que tínhamos que fazer. Fizeram um primeiro golo muito bonito. Uma situação de toca e romper. É uma das coisas que eu também gosto no futebol. É tocar. Tá bom. Viu aí? Tocou, rompeu. Por quê? Ou seja, venceu o seu jogador. Exatamente isso. O Palmeiras, da entrada da grande área do Palmeiras, até o meio campo, o Palmeiras era uma quizumba. Uma bagunça. O Grêmio, até fazer o gol, até os 20 minutos, fazia o que queria. Entrava ali. E esse melhor treinador brasileiro que você está falando, Renato Gaúcho, é o que recuou o time depois do gol. E sabia que o Palmeiras não ia em canto nenhum porque não tinha rumo em campo. Era o Arthur jogando de um lado que não podia. Era dois laterais. Nós estamos falando do Mike e do Rocha quebrando a cabeça aí. Ô, Abel Ferreira. Muito obrigado pelos títulos. Muito obrigado pelas alegrias. Muito obrigado por todo esse super momento do Palmeiras. Mas tem um negócio que precisa acordar aí. Se você sabe que o Renato Gaúcho tem oito jogadores por dentro, por que você colocou dois laterais? Por que você viu que o Piqueireis não estava rendendo? Você deixou o Arthur lá do lado do Piqueireis? O Arthur não é daquele lado. Ele não corre ali. Ele não faz. Já provou que não rende. Por que você não voltou o Arthur para a posição de origem? Não precisa ser técnico para saber disso, cara. Pelo amor de Deus. É apenas conhecer de futebol. O Arthur não estava rendendo o jogo inteiro naquela posição. O Mike e o Rocha? Um desperdício de jogador em campo. Pelo amor de Deus. Então, se você quer falar da tática do Renato, você sabe que ele tinha oito jogadores por dentro e dois por fora. Por que nos dois por fora você colocou dois laterais e nos oito por dentro você deixou o time aberto? Às vezes eu não consigo entender, Abel. Por que você está vivendo esse momento? Não dá de acreditar. Não dá de acreditar que você está escutando isso. E cabrar linhas através de movimentos para depois receber a bola na frente. Como te disse, achei que foram extremamente eficientes. Achei o Grêmio uma equipa extremamente eficiente. Entrou muito forte no jogo, ao contrário do Palmeiras. Mas dez minutos nós não entrámos bem. E depois teve tudo a ver com eficácia. Ponto. Não vou estar aqui. Nós fizemos tudo o que tínhamos para fazer. Fizemos todas as alterações que podíamos fazer. Encostamos os nossos jogadores os que podíamos fazer. Mas faltou. Faltou duas coisas no último terço. Capricho e eficácia. Pelo amor de Deus, cara. Abel Ferreira. Capricho e eficácia. O time não tinha condições de aplicar. Nem capricho e nem eficácia ontem. Arthur jogando em posição totalmente equivocada. Dois laterais na direita. E o time sem meio campo, cara. Era um buraco. O Grêmio entrava ali. Se o Grêmio quisesse ter metido dois, três gols no primeiro tempo, é porque o Grêmio é ruim, cara. É porque o Grêmio joga a si mesmo. O Grêmio é um time ruim. Olha pelos gols. Olha pela oscilação do Grêmio no campeonato. O Grêmio acaba de voltar da Série B. Isso é relevante? Claro que é relevante. Olha para os jogos do Grêmio, pelo amor de Deus, cara. Você vem para a entrevista falando que o Renato Gaúcho joga com oito pelo centro e dois pelas beiradas. E você, sabendo disso tudo, já jogou assim lá no Braga, não sei aonde, na Casa do Chapéu, e você vai colocar o Palmeiras com três laterais. Dois direitos e um esquerdo. E com o Henrique tendo que ir para a zaga cortar a bola, arrumar a jogada no meio de campo e correr para o atraco, porra. Espera aí, Abel. A gente não precisa ensinar o padre a rezar missa, meu irmão. Acorda para a vida, compadre. O torcedor está pagando ingresso. O torcedor está comprando essas porras dessas camisas. Cadê minha camisa? Porra. Vai para o inferno, irmão. Não posso pegar o que está ali atrás. A gente paga por isso, cara. Pelo amor de Deus. Você vem dar aula teórica aqui, enquanto na prática o time está uma bagunça em campo, cara. Não faltou eficiência, não. O time mostrou ontem o que podia mostrar. Não tem nada de eficiência. Não tem nada de eficácia. O time mostrou ontem o que o time tinha para mostrar. Um bando. Olha, Abel. Puta que pariu, bicho. Você não dá, irmão. A gente gosta de você pra caramba. Te defende pra caramba. Compra todas as brigas por você, Abel. Mas não dá, porra. Você não escalar o time. Fica com sacanagem, porra. Tira a porra do Arthur de lá, irmão. Coloca o Arthur no lado certo, mano. Mike e Rocha jogando no mesmo lado. Não funciona, irmão. Pelo amor de Deus. Aí vem os baba-ovo aqui, né? Os caras que nunca assistiram o jogo. Seu motório, você me entrega, hein? Ah, tomar no caneco também, seus bostas. Aceita que o Abel está errando. Aceita que está errado. O Palmeiras está pagando por erro. E não tem nada a ver com o jogador, não. Tem a ver com o esquema tático. É que vocês vêem os jogos fazendo qualquer coisa. Menos prestando atenção no que está acontecendo no jogo. Aí depois vem aqui criticar quem critica o esquema tático que o Abel está usando. Galera, se você gosta, deixa um like no vídeo. Se inscreva no canal. Se você não gosta, comenta aí. Fala o que você quiser também, se você não tem a obrigação de concordar comigo. Beleza? Um abraço. Valeu. Avante palestra. Tchau.